O Eder, cara, teve algum atacante que você jogou falando, meu, que cara, chato de marcar, não fora do campo, no campo, fala, cara, é chato no campo, velho, vou bater, poucas. Cara, chato no campo, velho. Tem uns que falam bastante, sabe, tem outros que já são mais calados, é complicado, acho que o Deverson, ele fala, não é que ele fala, mas a forma como ele leva o jogo ali faz com que os outros ficam bem putos, sabe, durante o jogo. É, então, mas tipo assim, é o jeito dele, eu acho que ele vê alguma forma de tirar proveito nisso, faz parte também, só que ele também sabe que ele vai tomar a chegada, né, a gente aproveita esse fator aí pra tá dando uma chegadinha, mas o restante é tudo mais tranquilo. Eu geralmente já conto centroavante, né, tô mais em combate contra centroavante, então os caras são bem tranquilos, não é de ficar falando muito, não. E de qualidade, qual foi o melhor jogador que você marcou, que você deu mais trabalho pra marcar, cara, de qualidade? Cara, eu acho que o Hulk, ele, eu acho que eu peguei o Hulk numa fase absurda dele, né, cara, que é louco. O Hulk, o jogo foi, é, não é só a força, cara, muita gente vê o Hulk hoje como só força, chute forte, porque ele é muito inteligente, cara, ele... O Hulk é um cara muito inteligente, ele se posiciona de uma forma com que confunde a cabeça dos zagueiros, do volante que tá ali na frente dele, então acho que o Hulk, ele entrou nessa lista aí justamente pela forma como ele enxerga o jogo, como ele se posiciona, como finaliza, como corre, como tem a força física, então ele foi um dos mais difíceis de marcar, mas, assim, é algo que a gente, se a gente fizer um trabalho em conjunto, a gente consegue anular muito desses jogadores, sabe, porque o futebol, resumindo, é isso, é bem trabalhado, é comunicação em geral, e aí você consegue, faz de tudo pra anular esses caras, porque se deixar eles, se os caras já tiveram um dia bom e deixar eles assou... Cara, o futebol tá mais coletivo do que nunca, né, hoje não se ganha sozinho, cara, hoje, se tiver só o Hulk ali, velho, não dobra a marcação, triplica a marcação, já é. Então, mas, assim, hoje, se você tem um Hulk, a chance de você ganhar um jogo por um, por exemplo, teve um pênalti ou uma falta lá, num jogo extremamente truncado, aí você tem um Hulk, tem um Gabigol que bate um pênalti extremamente bem, você vai estar definindo assim, sabe, em bola parada, em jogada individual, mas no geral, no geral, é muita disputa, cara, é muita disputa pelo espaço, quem errar menos vai sair ganhando, né, então tá bem mais coletivo hoje. No final de semana tem o Gabigol, né? Ah, agora é o Ita, pô, o Gabigol é no outro. É no outro, né?